E a gente acolheu, eu acolheu Eu acolheu Daniel! Daniel! Esqueceu da brincadeira de óleo de chão lá no nosso vídeo Eu nem tomei café Oi galera Galera Não se inscreva no canal Dá um joinha no vídeo E também Dá um joinha O joinha do beijo Então E a gente vai brincar de chão é lava Com meu amigo Daniel Tá comigo? Oi galera, tudo bem? O que você? Dá muito like A gente vai fazer uma partidinha Rapidinha aqui de chão é lava Né? Vai! O que foi a lava? Cinco, quatro, três, dois, um Tô pouco, Camiel A cadeira é lava Eu vou na sandália Eu vou na sandália No tapete Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Então vai Então vai Puxando a lava Cinco, quatro, três, dois, um Um Puxando a lava Seis, dois, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, um Eu fiz Eu fiz no tapete Não vale Não vale sim Vale não Morri na lava Morri na lava Ganhei Um Puxando a lava Um Cinco, quatro, três, dois, um Puxando a lava Cinco, quatro, três, dois, um Puxando a lava Cinco, quatro, três, dois, um Peraí Vai Então fica só assim Galera A gente vai encerrar o vídeo por aqui Porque essa Essa é a hora de ficar muito frio Pra fazer vídeos agora Mas, tia galerinha Calma, se inscreva Toca no sininho E deixa muito like Dá muito like também Tchau Matiu